Há algumas semanas, a cidade de Bacabal e também no estado do Maranhão foi alvo de diversas matérias, dando conta de aplicações da vacina AstraZeneca fora do prazo de validade. Nesse momento, nós iremos conversar com o secretário municipal de saúde de Bacabal, o senhor James Soares. Ele irá nos passar informações corrigentes de detalhes. De antemão, ele reintera que nenhuma vacina AstraZeneca fora do prazo de validade foi aplicada nos munícipes bacabalenses. A secretária municipal de saúde, até o momento, não recebeu nenhuma notificação oficial do Ministério da Saúde ou da sede do estado informando a respeito desse lote vencido, como foi dito na reportagem do G1. Além disso, o município de Bacabal segue rigorosamente todos os protocolos do Ministério da Saúde. A nossa peça da vigência sanitária, a nossa coordenação de imunização, tem todo esse controle, jamais iríamos aplicar uma vacina vencida. Então, venham aqui à população, fique tranquila, que a vacina que foi aplicada na nossa população está dando prazo. Não tinha nenhuma vacina vencida. Então, fiquem tranquilos. Nós estamos seguindo todos os protocolos que o Ministério da Saúde aplica em relação à distribuição. Temos o controle de verificação dessa vacina no município de Bacabal. E, até então, não foi notificado, nem foi informado e nem veio nenhum lote vencido para o município de Bacabal. Há toda uma conferência após essa polêmica voltada para o nosso estado. Daí, então, surgiu aí alguns comentários. E é claro que a vigilância epidemiológica, as pessoas que estão à frente da campanha de imunização, a coordenação de antemão, já foi averiguar os lotes para, de fato, ter a confirmação se as vacinas vencidas fora do prazo de validade foram aplicadas. Então, essa informação é falsa. Sim, é falsa. Não foi, afirmo novamente, não foi aplicada e nem veio para o município de Bacabal nenhum lote de vacinas vencidas. Nós seguimos todo o protocolo rigorosamente. Nosso pessoal da imunização do município de Bacabal faz toda a conferência no recebimento dessas vacinas e assim é distribuído para nossas unidades os postos de vacinação depois da conferência. e, com o maior zelo possível, com a aplicação dessa vacina para a nossa população. Então, afirmo bem que não chegou e nem veio, nem fomos notificados por nenhum órgão sanitário do Estado ou do Ministério da Saúde a respeito desses lotes vencidos. Secretário, podemos observar também o empenho da Secretaria Municipal de Saúde, também com o apoio da Força Estadual e o apoio das demais secretarias que compõem o município, empenhados em espalhar a imunização por toda a cidade justamente visando uma logística para que todos possam, de fato, receber a imunização contra a Covid-19. Sim, nós continuamos aí nossa campanha de imunização no município de Bacabal estamos recebendo novamente vacina e você que tenha 18 anos ou mais compareça aos nossos postos de vacinação estamos em campanha em todas as unidades básicas de saúde independente dos outros pontos que já existem a gente está fazendo campanhas em bairros distintos justamente para facilitar a vacinação de nossa população que possa comparecer estamos levando também para a zona rural porque é muito importante para o nosso pessoal da zona rural não ter que se deslocar até a cidade estamos indo também até a zona rural fazendo essa divulgação fazendo essas campanhas de vacinação para que a nossa população seja imunizada.